Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Finalmente, esperemos que este vídeo não se perca no mundo. Este vai ser um vídeo em que eu experimento um monte de produtos novos que eu recebi e comprei. Quem não viu o vídeo de haul, convém verem como faz sentido para este vídeo, porque muitos dos produtos que apareceram neste haul serão aqui destatos hoje neste vídeo. E faço este look enquanto experimento estes produtos pela primeira vez, a maior parte deles, excepto alguns. Experimentei o Professional Light Primer de Benefit, experimentei a base em cápsulas da Clarins, que é as Milk Boost Capsules, o pó Peach Perfect da Too Faced, o bronzer mais bonito de sempre da Dolce & Gabbana Solar Bronzer, experimentei um blush em stick da Nudsticks, que é o Picante, o spray fixador da Charlotte Tilbury que me custou meio rim, a paleta de olhos da Revolution Earth com os signos, nova máscara de pestanas da Chanel Noir Allure, um novo produto de supernancelhas da Benefit e um batom da Kiara Ferragni. Fiz tudo isto neste look hoje, experimentei convosco, estou bem satisfeita com o look, vamos passar então ao vídeo. Ora então, vamos começar estas primeiras impressões. Os únicos produtos que vão ser repetidos, portanto, que eu já fiz em primeiras impressões no outro vídeo que se perdeu, foi as Milk Boost Capsules da Clarins, o Gimme Brow Volumizing Pencil, obviamente, da Benefit, e esta paleta da Revolution, a Earth Palette. Tudo o resto são produtos que eu não testei ainda, portanto, menos mal. Aproveito para experimentar este Professional, que eu recebi para aí há, não sei, para aí uns 2 ou 3 meses aqui em casa, da Benefit e nunca o cheguei a testar, portanto, é uma boa oportunidade para testar agora. Este é o Professional Light Primer, o Professional Classic que eu adoro. Este Light Primer, eles mandaram-me na altura, quando mandaram os blushes, e eu nunca cheguei a testar, portanto, acho-se boa a ideia. Ultra Lightweight Face Primer. Basicamente, ele diz que faz mais ou menos o mesmo que o Clássico, minimiza os poros, mas é com uma textura mais ligeira. Vem aqui. E pá, é assim, imaginem, se for como o Clássico, que eu já adoro, as perspectivas são boas, porque já o Clássico é excelente, portanto, vamos ver este. Vem também em bisnaga, parece ser igual, vamos ver a textura. Engraçado que ele sai, também mega espesso, estão a ver aqui. É tipo transparente, parece tipo, textura mousse de cera, e parece ser riche, portanto, olha, não sei, vamos ver. Embora ele saia de uma maneira um bocado mais espessa do que o Clássico, eu até acho que ele sai de uma maneira mais espessa do que o Clássico. O Clássico é mais creme, este sai mais tipo, não sei explicar, tipo um tubo, mas ele desaparece instantaneamente na pele, e sente-se algo refrescante. É muito interessante, devo dizer. A maneira como ele sai e a maneira como se sente são completamente diferentes. É bastante estranho. Bem, vou pôr só de um lado para vocês verem como é que fica, e depois passo para o outro lado. Ok, então, já apliquei deste lado. Já está para perceber. Ele fez, efetivamente, um efeito minimizador de pores. Não é diferente do Porefessional Clássico. Ele acha que é mais ou menos o mesmo efeito que o Porefessional Clássico faz, sabeis? Só que numa textura mais leve, e sente-se menos ao aplicar, e é muito mais fácil de espalhar porque, tipo, desaparece logo. Mas o resto parece-me praticamente a mesma coisa. Vou aplicar do outro lado e passamos então para as cápsulas. Ora bem, de seguida passamos para este produto, que não é primeiras impressões, é segundas. Visto que o vídeo se perdeu, que são as Milky Boost Capsules, uma base em cápsulas da Clarins, que é nova. O tom que eu experimentei é o 3.5, que eles deram-me assim um mini. O também grande vem tipo um pote com 30 cápsulas, e vocês por conta podem comprar só as cápsulas. Então eu venho na Perfumes Club e tenho uns preços benefícios. O pote original com as cápsulas, tipo cheio, era à volta dos 16, 17 euros, e depois só as cápsulas era tipo 12, e vinha tipo 30 ou 60 cápsulas. Eu acho que era 30 cápsulas. E sabem o que eu vou fazer? Eu vou comprar só as cápsulas, porque eu tenho este pequenino que vai dar para dar jeito. Para viagem, é para isso exatamente que eu vou querer esta base. Única e exclusivamente para viagem. Não é que ela não seja boa para o dia a dia, claro que é, mas isto para viagem é a melhor cena de sempre. Porquê? Porque vocês têm assim as cápsulazinhas, e cada cápsula é equivalente a um mililitro de base. Não sei se é exatamente um mililitro, mas eu creio que sim. E equivale a uma aplicação de rosto inteiro de base. E, claro, se aplicarem com a esponja, poderá não ser suficiente. Eu, como apliquei com o pincel da primeira vez que o utilizei, senti que foi mais que suficiente para os dois lados do rosto, e para a testa e para tudo. Este é o tom 3.5, e isto então, eu na altura, eu lembro-me disto de dizer que era... Prometia... Exatamente, radiance, luminosidade e nutrição, com kernel oil, portanto um óleo de pêssego, etc. Deixa um aspecto luminoso, radiante e nutrido. Devo dizer que partir isto sem fazer porcaria, sem se deixarmos todos de base, não é a coisa mais fácil da vida. Mas bem, eu vou basicamente apertar aqui em cima, e depois vou rodar, e isto vai brecar logo. Eu não vou fazer isto aqui, porque senão vai explodir por cima da minha matelhaja. Portanto, eu vou fazer aqui, basicamente, uma cápsula bem espremida, excepto que está no meu rosto, é mais ou menos isto, ok? Que, epá, isto equivale mais ou menos a um pump, eu acho, normal de base. Não é muito líquida, não é muito espessa, está ali mesmo no meio. Hum, estou a memorável do cheirinho disto, este cheiro é tanto a pêssego. O cheiro é ótimo. Se não gostarem de base ou de produtos com cheiro, com fragrância, não vão gostar, porque este cheiro é pêssego. Espelhou super bem a pele com luminosa, eu sinto que ainda preciso de alguma cobertura em alguns sítios, mas eu vou fazer isso com o corretor. Portanto, tenho aqui uma cobertura ligeira a média. Conseguem ver a minha pele, mas está uniformizada. Claro, preciso um bocadinho mais de cobertura aqui para esta desgraçada. E, basicamente, é isso. Aqui há a volta do nariz, porque tenho-me assurado um bocado, e de resto está super, super ok. Vou, para adicionar um bocadinho a esta cobertura, usar o corretor da Clarance, que não é nada novo. Aqui, muito menos aqui no canal, eu falo dele há anos. Mas aproveitei, visto que estávamos em produtos de pele Clarance, de usar aqui o meu corretor da Clarance, que eu tanto gosto, e já não uso há um tempo aqui em vídeo. Acho maravilhoso. E acho que ele é também extremamente hidratante, mas tem uma excelente cobertura. Portanto, acho que é ótimo. Para combinar com esta base, vou aplicar aqui um bocadinho por baixo, noutras zonas do rosto, onde eu queira corrigir. E depois passamos para o próximo produto. Ora bem, a pele está feita, ainda não a fixei. Porquê? Porque tenho aqui um produto para experimentar convosco, que é em creme. Que é, quem viu o meu rol, está a par do que é que se passa. Eu comprei um produto da Nude Stix, que, primeiro, acho que é um dos produtos mais icónicos que a Nude Stix tem. Segundo, é um produto que eu nunca experimentei nenhum desta linha. Terceiro, é um produto que eu estou fácil de falar, pela Alana Davison, que criou em colaboração com a Nude Stix, este tom que é o tom picante, que é um blush em stick da Nude Stix. Eu ensino esta latinha muito querida. Imagina, e se comprarem 50 mil blush destes, ficou com 50 latinhas e é um bocado chato. Mas de outra forma, é giro, porque tem assim a latinha, depois tem assim o espelho. Olhem vocês. E traz então o blush em stick. É no tom picante, que é o tom em colaboração com a Alana, que é assim um tom meio, meio malaguete de pimento, assim um alaranjado, alaranjado avermelhado, nem vos sei bem dizer. É mesmo picante e é em creme. Portanto, olhem, eu vou fazer exatamente como ela faz. Ele do outro lado tem um pincel kabuki, portanto eu vou mesmo espalhar com o que vem no pincel, não, no stick. Vou pôr um bocadinho de blush aqui e vou passar o kabuki para esbater do outro lado. Eu não sei como pigmentado isto vai ser, ele diz que é matte. Thank God, porque este tom em brilho, não sei se ficava giro. Bora experimentar. Eu normalmente gosto de aplicar o bronzer primeiro com o blush, mas olhem, vamos trocar completamente a ordem. Curiosamente, o pincel é muito fixe. Gosto de espalha super bem, gosto da cor. Se bem que isto, eu sem bronzer, fica um bocado esquisito, sinceramente. Preciso aqui de um bronzer para equilibrar com isto, mas vai. Como o bronzer é em pó, não temos que fazer as coisas ao contrário. Mas gosto muito da cor. O que é que acham? Eu acho que isto é de um pó verão. É pena eu só me ter apercebido que isto havia no look fantastic agora, porque eu já quero isto há que séculos. Isto de pó verão tinha sido tipo a cor do verão. Só reparei que ele havia agora no look fantastic, que é uma chatice. Está ótimo, gosto muito como está. Vou só passar aqui um bocadinho mais com o pincel de base, aqui por baixo, só para tirar um bocadinho o picante que pode ter vindo até cá acima. E depois vamos fixar tudo com um pó que eu tenho, pelo menos há um ano, ali estacionado, fechado. Que é o da Too Faced, é o Peach Perfect. Eu não sei se isto ainda existe sequer. É um tamanho de Alex. Este é um Mattifying Lose Setting Powder com infusão de pêssego e chá de figos brancos. Portanto, isto basicamente é um pó fixador que é translúcido, mas vai ter um cheiro muito bom. E ele tem assim um bocadinho de cor, não é tipo branco, 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 mas supostamente o nome deixa qualquer tipo de cor no rosto. Eu devia experimentar isto. Portanto, olha, bora experimentar este. Cheira muito bem. Deixa um aspecto mate, mas sem ressecar. Também mate, 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 mate. Mas não está tipo a cravar em lado nenhum e não está feio nem nada. Gosto bué e fez um bocado de efeito blur. Juntamente com o Primer da Porefessional, da Benefit. Acho que está tipo uma pele bué lisa. Claro, esta desgraçada não ficou completamente bem tapada. Eu tentei ir buscar um correitor com bastante cobertura para tapar, mas eu simplesmente assumia e olha, vamos deixar. Antes de fixar o meu rosto, temos que experimentar o pó maravilhoso da Dolce & Gabbana, o bronzer da Dolce & Gabbana, que é o Solar Glow Powder. E este é no tom 40 Desert, que é o pó mais lindo de todo o sempre. Reparem, isto parece um azulejo italiano perfeito. Mas bem, eu vou ter que estragar este desenho absolutamente maravilhoso, perfeito, da Dolce & Gabbana. Isto é tipo o mosaico mais lindo de pó de sempre. Isto é um tom acastanhado com um brilho dourado lindo, que vocês não conseguem perceber, mas que eu consigo, portanto ele não é mate. Tem um brilhinho muito bonito. Eu estou mortinha para experimentar isto, vocês não imaginam. Acho que de todos os produtos que estão aqui, é o produto que eu estou mais curiosa para experimentar, embora ao mesmo tempo é o produto que eu estou mais penosa de experimentar, porque sei que vou arruinar tipo um design lindo. Mas olha, bora, já está, já está. Vou aplicar bronzer nos meus sítios do costume. É sim um bronzer com um subtom bastante quente, devo confessar. Ou seja, se querem um bronzer assim mais acinzentado, que é para fazer contorno, modelação, o que lhe quiserem chamar, não creio que seja o melhor bronzer para vocês. O brilho dourado é muito bonito. Não se vê praticamente, é tipo luminosidade, muito bonito mesmo. Ele encaixa muito bem com este blush que eu acabei de pôr, porque como é que também é muito quente, estão-me a ver? Encaixa também, parece que estou queimada do sol, que é um look que eu gosto muito. Quase não teve kickback, ou seja, fallout quase nada. So far, so good. Vou-vos mostrar como é que eu tenho feito as minhas sobrancelhas. E é, este é o produto, este é o produto, não. Este é o momento que eu estou mais entusiasmada para vos mostrar. Eu até me vou chegar mais perto para vocês perceberem. Então, como eu vos disse no vídeo de compras, eu fiz o Brow Lamination, o serviço de Brow Lamination com a Benefit. Eles têm este serviço em 4 Benefits do país, pelo menos para já. É um serviço novo a partir de Outubro e eu fui fazer e devo dizer que eu estou rendida. Claro, elas agora não estão penteadas, portanto parece que eu tenho as sobrancelhas exatamente normais, como vocês veem. Ou seja, elas podem ficar sempre bem para cima. Eu pedi para fazer um efeito normal, ok? Ou seja, se eu não as pentear nem meter nada, parecem as minhas sobrancelhas sempre. Mas, quando eu as pentei para cima com gel, seja qualquer gel, e outras acho muito de tipo geles baratos, etc. Elas fixam logo para cima. Então, como é que eu tenho feito as minhas sobrancelhas? Tipo, isto a sério que é a melhor rotina de sobrancelhas que eu tive na minha vida. Primeiro, o que é que eu faço? Brow 24 Hour Brow Setter, da Benefit, que é um dos meus produtos favoritos, eu estou sempre a falar aqui no canal. Que agora quase nem precisa ter a fixação que tem. Porquê? Porque elas fixam-se completamente sozinhas para cima. E o que é que eu faço? Eu pentei os pelos para cima. Eu vou fazer mesmo aqui muito perto para vocês verem. Eu nunca pensei em estar a fazer um vídeo em que estou-vos a mostrar como é que faço as sobrancelhas. Porque tipo, as minhas sobrancelhas sempre foram a minha maior insegurança. E neste momento, desde o Brow Lamination, especificamente, que eu tipo, estou um orgulho com as minhas sobrancelhas. Depois gosto de, depois de passar a maior parte do produto com os dentes, eu viro assim para ficar deitado. Tem produto aqui na lateral. E esmago o produto contra as sobrancelhas. E ponho tipo, mais ainda. Sempre na mesma direção para cima. Ok? Isto não sai até eu tirar de todo. E preencher é a coisa mais simples que existe. Eu gosto de deixar sempre secar um bocado. Ou seja, eu gosto de aplicar o gel primeiro. E deixá-lo assim, tapar uns 5, 10 minutos. E só depois é que eu vou lá preencher. Ou seja, quando estiver completamente seco. E as sobrancelhas já não tiverem qualquer tipo de pegajosidade. Ou já não tiverem, tipo, sabe? Tipo, nada de líquido para derrapar. É que eu vou preencher. E o preencher é a coisa mais simples e rápida de sempre. Vou começar por fazer os olhos enquanto isto se fixa. Aliás, eu acho que vou fazer os olhos todos e só depois é que vou acabar com as sobrancelhas. Porque é mesmo assim que eu prefiro. Vou pôr o primer de pálpebras, NYX Proofit. Que não é produto novo. E vamos passar então para a Revolution Earth. Que eu já fiz um look antes, mas bora de novo. Ora bem, eu vou fazer um look simples. Isto porquê? Porque eu já fiz um look muito complexo que nunca viu a luz do dia neste canal. E já sei que a paleta é boa. Porque eu na altura testei, tipo, praticamente todas as sombras. Menos o Mistishivious. Este aqui, Mistishivious. E o rosa. Portanto, tudo o resto eu experimentei. Portanto, eu hoje vou. Vocês compreendem, né? Tendo em conta que eu já fiz vídeo com isto. Isto é um bocado frustrante. Eu estou a fazer porque quer. Não, ninguém me está a obrigar. Mas é um bocado frustrante. E ir fazer exatamente a mesma coisa quando eu já sei que funciona. Vou fazer um look um bocadinho diferente e um bocadinho mais simples. Vou com o castanho Committed. Que é este de cá de cima. Mate. Na arcada. E depois vou com este no canto externo. Agora, eu estou naquela do Seuze, o do meio. Que é assim, um rose gold muito bonito. Que é este aqui. O Seuze, o Mistishivious. Que é um amarelo giro. Que é diferentão. Não sei se vai ficar bom com o batom que eu quero usar. Que é o da Chiara Ferragni. Não sei se isto vai entrar bem, sinceramente. Mas, se calhar, devia experimentar o Mistishivious para ser uma coisa diferente, não é? O rosa. O Dream Determined. Eu ia dizer Dreamer? Não. Determined. Este rosa também é muito bonito. Honestamente, nem sei muito bem o que é que eu te fazer na minha vida. Mas acho que vou para a escolha segura. Que é o rose gold. Porque acho que o rose gold, que é o Youthful, vai ficar bem com tudo que eu quero aplicar. Ou seja, eu vou ficar bem com o batom. Vai ficar bem com tudo. Portanto, vou com o Youthful e vou aplicar assim. Só vou deixar um cantinho aqui interno com algum espaço para poder aplicar o Perfectionist. Que é tipo o tom mais claro da paleta. Que também é muito bonito e fica tipo... Pronto. Eu sei que é um look bem simples. Mas também é uma paleta de neutros. Claro, vocês podem fazer mais intenso assim com este dourado cobre. Que foi logo o que eu usei. Assim mais diferente com este dourado frio ou com o rosa. Mas pá, honestamente, para dar bem com o batom que eu vou utilizar, vou com este. Portanto, bora nessa. Uma coisa que eu vi da outra vez que utilizei a paleta. É que estes metálicos são bons, mas são melhores se o pincel estiver molhado. Ou seja, tipo, já experimentei os metálicos logo à primeira que aderissem melhor aos olhos. Nos dedos eles ficam ótimos. Nos olhos eles não aderem logo imediatamente. Portanto, eu vou utilizar um bocadinho do meu setting spray da Charlotte Tilbury. Que ainda não utilizei no rosto. Vou utilizar um bocadinho no pincel para molhar o pincel com o Youthful e pôr na paleta para toda. Por fim, vou com este Perfectionist aqui e vou pôr só aqui no canto interno. Vou fazer exatamente a mesma coisa por baixo. Portanto, coloco este ango escuro com o Rose Gold e com o canto interno com o branco. Este branco, este branco que não é bem branco, é tipo um champanhe desbranquiçado. É absolutamente magnífico. A primeira vez que eu utilizo é cheio isto. Primeiro aqui o tom da arcada. Só para aquecer um bocado aqui esta zona toda. Portanto, pincel larguinho. Tom castanho mate da arcada. Depois o castanho escuro, o Analytical. Aqui no canto externo. E agora vou outra vez com o Youthful. Agora aqui vou mesmo cuidar porque eu não quero que fique assim tão intenso, não é necessário. E vou ligar aqui o esbranquiçado, que eu já puse um bocadinho em baixo. Vou ligar o esbranquiçado ao castanho com este Rose Gold lindo. Ok, em termos de look de olhos, está simples, está terminado. Como vos tinha dito, eu já tinha utilizado a paleta, já tinha gostado logo dela. Acho que é uma paleta excelente, principalmente tendo em conta o preço. E acho que em termos de paleta de neutros é muito bonita. Agora, eu ia pôr a hilera, mas depois pensei, não, 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 não. Eu não posso fazer isso, sabem porquê? Nós vamos experimentar a nova máscara de pestanas, a Noir Allure da Chanel. No entanto, antes disso vou fixar o rosto, porque eu não gosto nada de pôr máscara de pestanas e fixar o rosto a seguir, que normalmente tapo sempre assim nos olhos. Mas depois nunca fica sempre a mesma coisa. Portanto, olha, bora experimentar o spray da Charlotte Tilbury. O Hairbrush Flawless Setting Spray, que custou uma pipa de massa. Que supostamente deixa o rosto fixo durante 16 horas. E diz que deixa a pele boeda luminosa, boeda linda. E pronto, eu quero experimentar por toda a gente. Me diz que isto é a última bolacha de bacote. Portanto, eu vou mesmo fixar o rosto agora. O mist é muito bom. É tipo mist mesmo. O cheiro, não consigo identificar. Um bocado floral. Não é boca-saba químicos, mas bem, não é suposto ter como setting spray. Só pus de um lado. Bem, vou pôr no meu rosto todo e já falamos. Gosto boé do mist. Gosto boé do packaging. Isto é tipo packaging goals, mist goals. É tipo um mist mais fino de sempre. Que cai tipo assim em nuvem. Ainda não vou conseguir perceber enquanto isto não secar. Como é que a minha pele ficou ou não. Se ficou mais luminosa ou não ficou mais luminosa. Mas so far, looks good. Bora experimentar a máscara de pestanas. Noir Allure de Chanel. Eu tenho no tom Noir 10. Exato, que é preto. E ela diz então que promete volume, comprimento, curvatura, definição, protege e fortalece os cílios. Resiste à umidade. Portanto, smudge proof que resiste à umidade e ao sabor normalmente é o meu preferido. Muito mais do que waterproof, eu prefiro smudge proof. Adoro packaging. É assim a coisa mais elegante de sempre. Clicam e sai para fora. E vem a nossa máscara de pestanas mais fancy da vida. Tem uma escova de borracha, daquelas que eu gosto muito. Não é nem fina nem gorda. É assim tipo cónica normal. Bora nessa. Vamos à primeira camada. Estou com boas, altas expectativas. Duas camadas de máscara de pestanas deste lado. Em cima e em baixo. O que é que acham? Gosto de boé. Gosto muito mais desta do que gostei da última. Que testei aqui também da Chanel, da Stretch. Que também gostei muito, mas que era mais de alongamento e curvatura. Fazia as pestanas mais separadas e fininhas. Eu gosto muito mais deste efeito que faz efetivamente um pouco de tudo. Ou seja, faz um bom volume, mas sem grumos. E faz também um bom alongamento e uma boa curvatura. Agora, gosto de boé da máscara de pestanas. Com mess much proof, provavelmente é daquelas que eu vou conseguir utilizar em baixo porque não vai borrar de todo. Que é amazing. Vou fazer exatamente o mesmo do outro lado e depois acabamos as pernaceias e fazemos os lábios. Olhos terminados. Gosto de boé da máscara, gosto de boé dos olhos, gosto de boé de tudo. Está tudo corrido bem. Adoro o rosto. O rosto ficou bem luminoso. Acho que conseguem perceber, principalmente na testa. Ficou bem luminoso, mas sem... Tipo, não tem uma única partícula de glitter. Não vejo uma única partícula de glitter. A não ser aquelas que já tinha do bronzer. A pele está mesmo luminosa, perfeita, mas fixa. Ou seja, não está a transferir nada. Zero pegajosa. Está tipo seca, seca, seca. Este spray tem um potencial, assim, logo a priori. Ai, eu espero que sim, porque ele foi mesmo caro. Ok, por fim. Os olhos estão feitos, como já perceberam. Faltam os lábios. E lápis torceiros, que eu quero-vos mostrar. Que o Gimme Raw Volley Mais In Pencil eu já mostrei lá no Instagram. Mas para quem só me segue aqui, vamos ver. O Volley Mais In Pencil, neste caso, tem de um lado um escovilhão que eu não vou usar porque elas já estão escovadas secas e fixas. E do outro lado, um lápis mais clássico. Quem gosta de lápis clássicos de afiar, este é o lápis de sobrancelos para vocês. O que é que eu faço? Eu venho aqui e venho só às falhas. Ou seja, eu aqui, tipo, tenho algumas falhas. Eu faço, tipo, plim. Assim, bem leve, bem leve. Fazer, tipo, pelo a pelo. Uma cena bem suave. Pronto. Aqui no canto, na parte interna é pouco. Aqui, na zona das falhas, é que eu ponho um bocadinho mais. Ou seja, aqui tento estender, tipo, fazer mais um plim. Ou outro. Só para estender um bocadinho o pigmento. Ou seja, porque eles estão tão penteados e tão bons. Mas falta aqui um bocadinho de pigmento, às vezes. E então, vou e faço assim, assim, assim. Assim, para ser na mais soft da vida, ok? E já está. É só isto. É só isto. Agora vou fazer mesmo do outro lado. Está perfeito. E estou muito feliz. Devo dizer, este produto é ótimo. Mas, acima de tudo, mais ainda do que o produto, eu estou mesmo é satisfeita com o Brow Lamination. Que foi das melhores coisas que eu alguma vez experimentei na vida. Ok, por fim, para lábios. Tenho um lápis de lábios da Art Deco, que é no tom 131, que é o Soft Liner. Soft Lip Liner Waterproof. Portanto, é um lápis de lábios à prova d'água. No tom rosa, assim, um rosa escuro. E tenho o batom da Chiara Ferratni, que é o Lipstick. Que é cremoso, intenso e de longa duração. E este tem no tom 02, Working Girl. Que é lindíssimo. E é assim, tipo, um nude, nude beige. Lindo, que me vai custar imenso estragar. Olhem só o design deste lipstick. É mesmo giro. Tem, tipo, o olho, que é o símbolo dela, a estrela, tudo. Estou muito curiosa para experimentar. Vou delinear os lábios com o lápis da Art Deco, cor-de-rosa 131, aliás. E depois experimentamos o batom. É boa da cremoso. Gosto bem desta fórmula, assim, logo. Estou bem satisfeita com o lápis de lábios. Ok, por fim, bora ao batom, que vai entrar, esta cor vai entrar muito bem com estes tons nos olhos. Portanto, bora nessa. Bem cremoso. É mais rosa do que o que eu esperava, não sei porquê. Eu tinha a ideia que ela era mais beige do que rosa, mas é muito mais rosa do que beige. Não sei porquê. É um pecado pegajoso, ok? Ou seja, poderá ser de longa duração. Se for de longa duração e continuar pegajoso, poderei irritar-me. Se for de longa duração e deixar de ser pegajoso, poderá ser wow. Por acaso, há uns da Armani que eu adoro, que são os rujos da Armani, que a priori são assim. E depois eles ficam assim, não se sentem mais e são a melhor cena de sempre. Portanto, olha, nada como experimentar durante mais tempo, mas este é o look que está feito, terminado. Gosto bem da cor, afinal. Inicialmente, quando estava a pão, não estava a gostar. Agora gosto bem. Acho que não liga bem bem com este look, mas o look está terminado. Estou bem satisfeita. E é isto. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, como já percebem, não gostei de tudo. Assim, produtos que eu fiquei... Mé. Acho que nada, na verdade. Acho que foi, sinceramente, um primeiras impressões muito bem sucedido. Só tenho pena de estar a testar isto pela segunda vez, alguns produtos. Ou seja, o da Clarins, o da Revolution e o da Benefit, que eu já tinha testado antes e sei que gosto. Mas tenho pena de vocês não terem visto a minha primeira real reação. Mas, olhem, gostei de tudo. Acho que está tudo super aprovado. Quero, obviamente, saber em baixo que produtos é que vocês já experimentaram nestes que estão aqui. Já experimentaram algum? Não experimentaram? E se não experimentaram, ficaram com curiosidade de experimentar algum? Contem-me tudo em baixo nos comentários. Eu quero sempre saber. Adoro testar estes produtos convosco. Não só para vos dizer se eles funcionam, se não funcionam, se eu gostei ou não gostei, mas também gosto sempre de saber o vosso feedback. Como é que funcionou para vocês? Se trabalharam com eles da mesma maneira que eu? Se eu vos dei alguma ideia de como trabalhar de maneira, se calhar, a aproveitarem melhor os vossos produtos? Bora falar em baixo nos comentários. Já sabem que eu gosto sempre de falar convosco. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para ter o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.